Após depoimento à polícia, expulsão dupla no BBB20 pode acontecer a qualquer momento. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Como todos sabem, Patrick foi o segundo eliminado com a maior rejeição do BBB20, por conta de algumas polêmicas que marcaram a sua participação na atração. A polícia intimou ele para prestar depoimento. Na tarde desta sexta-feira, Patrick foi à delegacia especial de atendimento à mulher para prestar seu depoimento. Mas o que chamou a atenção foi a atitude de Patrick, que não quis falar e nem responder nenhuma pergunta que a imprensa fez a ele, enquanto ele saía da delegacia após prestar seu depoimento. Segundo informa o Folha de São Paulo, em uma entrevista para a imprensa, A delegada titular do caso, a então Gisele do Espírito Santo, disse que Patrick estava um pouco nervoso durante o depoimento, e disse que o caso está em fase de inquérito e as supostas vítimas serão ouvidas. A delegada ainda afirmou que Bianca e Fraislane darão seus depoimentos fora da casa, mas ela não revelou detalhes se elas serão tiradas do programa ou prestarão depoimento após saírem da atração. Especulações dizem que Bianca e Fraislane poderão saírem do BBB para prestarem seus depoimentos à polícia, quer dizer que elas poderão ser expulsas da atração por conta do depoimento que terão que prestar para a polícia por conta daquela polêmica. A delegada ainda disse que Patrick pode ser enquadrado no crime de importunação sexual, que prevê uma pena de 5 anos de cadeia. E você, o que você pensa do assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo.